Galera, se liga só, vocês já se questionaram o porquê muitas vezes o físico do Ramon aparenta ser muito melhor antes do palco do que na hora do palco? Vocês sabem o que pode interferir no físico antes do palco e no físico do palco? Pois é, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um corte em que o Renato Cariani fala sobre esse que pode ser um grande problema para o Stefano Matala e que acaba sendo um grande problema do Ramon também e que impossibilita o Ramon de apresentar físicos como esse em cima do palco, fechou rapaziada? Então deixa um like aí, se inscreve, ativa as notificações, assiste o vídeo até o final para você entender o que é que eu estou trazendo aqui e vamos tentar descobrir, esses caras que são super maçudos, assim como o Ramon e o Stefano Matala, o que é que pode fazer com que o físico dele se transforme e passe de um físico extremamente impressionante antes do palco para um físico muitas vezes irreconhecido depois do palco? Vamos embora conferir. Galera, metade do ano chegou, está querendo destravar seu peso? Se você, assim como eu, tem dificuldade de ganhar peso e ganhar massa muscular, vou deixar essa indicação braba para você. Já está batendo suas proteínas tudo certinho no seu dia a dia? Está mantendo os treinos? Coloca o Big Mass Growth aqui no seu dia a dia, o hipercalórico da Growth que traz consigo muitas calorias. Se você adicionar isso somado a você bater suas proteínas todos os dias e você manter bons treinos, não tenho dúvidas que você vai destravar seu peso e vai voltar a ganhar massa muscular. Então fica essa indicação para você, Big Mass Growth hipercalórico brabo, para te ajudar a voltar a subir seu peso e ganhar massa muscular. E mais, utiliza meu cupom ICA lá no site que você paga mais barato ainda nesse produto. Tamo junto. Pois é, galera, eu quero usar de exemplo aqui, ó, esse físico que foi do Ramon no ano passado, antes do Arnold Classic. Essa é uma das versões mais loucas que eu já vi o Ramon. Peguei esse vídeo aqui porque eu gosto de usar esse vídeo de exemplo, tá? E nós vamos primeiro escutar o que é que o próprio Renato Cariani falou. Ele que está aqui, ó, vai aparecer ele daqui a pouco, tem um Júlio aqui, né? Daqui a pouco vai aparecer ele. E o Renato, ele fala sobre o problema do Stefano de bater peso, tá? Então vamos escutar ele falar e depois aí eu volto e falo para vocês qual que é o problema desses caras que são hipermaçudos. Se liga, ó. Ele vai ter o mesmo problema daquele espanhol. Qual o nome dele, Júlio? Ah, sim. Maldeman. Maldeman. O Maldeman é baixo. Então ele tem uma dificuldade tremenda para bater peso porque ele é muito parecido com o Maldeman. É, mas o mundo é muito preenchido. O Stefan, ele tem que tirar quantos quilos, Maurice? Segundo ele? Quase três quilos, né? Ele falou que ele está com quanto? Ele falou que ele está com 105, 9,9. Ele tem que ter 9,8. Sete quilos. Sete quilos. Sete quilos, cara. Na altura dele, como é? Tira sete quilos daí? É o que eu falei, vai ter que cuspir alguns órgãos. Ou vai comprometer essa estética inteira, né? Porque aí começa a perder grupamentos musculares, né? Esse arredondamento que ele tem vai com certeza estar aqui. Ele vai perder muito desse fullness, porque, cara, ele é muito fullness. Tá aí, pessoal, vocês viram, né, que o Renato disse, pô, pra bater esse peso aí, ele vai perder muitos grupamentos musculares, que ele tem essa característica de ser muito fullness, né? O que seria ser muito fullness? É aquele cara que ele tem as musculaturas cheias, cara. Parece que vão explodir, né? E é o mesmo caso do Ramon. E aí, ó, eu queria mostrar pra vocês aqui a regra da Classic Physique Profissional. O Stefani Matala, ele fica variando aqui entre 1,75 e 1,78 pra 94, e entre 1,78 e 1,80 pra 98. Nas últimas medidas do Stefani Matala, ele já conseguiu medir 1,78 cravado, tá? Se você mede 1,78 cravado, 1,78.0, você só pode pesar 94 quilos. Mas se você aumenta 1 milímetro, ou seja, 1,78.1, você pode aumentar 4 quilos e pesar 98. Esse é o dilema pro Stefani Matala. Se ele chega abaixo de 1,78, ele tem que pesar 94. Se ele chega acima de 1,78, que seria 1,78.1, se ele tiver 1 milímetro somente, ele pode adicionar 4 quilos. Nas últimas medidas dele, ele tá medido em 1,78, cravado, né? Ainda estaria aqui em 94, mas tá fazendo esse trabalho de alongamento e tudo mais, beleza? Quando o Renato citou de exemplo aqui o Madman, o Madman tem 1,72 e um pouquinho, tá? O Madman é da categoria de 87 quilos aqui, beleza? Explicado isso aí, vamos aqui pra esse vídeo aqui, ó. Esse aqui é o vídeo de 2022, em que o Ramon, ele mostrou o físico, né? Pouco antes do Arnold Classic Ohio. E aqui a gente vê, cara, que é um físico extremamente bonito, a cintura extremamente fina, a dorsal muito larga. Mas aqui a gente já consegue perceber o problema pro Ramon que é bater peso. Ó, o peitoral dele começa a sumir, né? E assim, o grande problema pra atletas super maçudos, o famoso Furnes que o Renato comentou, é que, cara, você tá cheio o tempo todo. Mas a partir do momento que você começa a depletar demais o seu físico, você acaba que perde massa dos lugares que você não queria perder. Como é o caso do Ramon, dorsal e peitoral, né? Se você reparar o Ramon antes do palco e o Ramon no palco, você vai perceber essa diferença com muita clareza. Então, esses atletas que têm muita massa muscular, como é o caso do Ramon e do Stefano Matala, caso um deles tenha alguma dificuldade aí, cara, Por exemplo, o Stefano tem um físico fodão, mas parece ali que o peito dele fica um pouco pra trás. Pois é, ele vai ficar full naquele físico enquanto ele tiver com um peso considerado o suficiente pro corpo dele manter aquela característica. A partir do momento que o Stefano, ele, de alguma forma, precisar baixar o peso dele pra conseguir bater um determinado peso, como pede a Classic Physique, o lugar em que o peso vai começar a ser retirado e a diferença vai dar muito grande, infelizmente, é justamente no lugar em que você menos quer, que seria o seu ponto falho. Então, esse é o grande problema. É isso que pode acabar inviabilizando que o Stefano Matala apresente no palco um físico tão impressionante quanto ele vem apresentando no Instagram. Porque, cara, o Stefano tem todas as características aí que, digamos que um atleta precisa pra ele ir bem, né, cara? Por quê? Porque ele tem músculos super cheios e redondos, ele tem músculos ali que trazem uma densidade ímpar, ele tem todo o arredondamento no seu corpo, ele sempre tá ali com aquele aspecto que o músculo tá querendo rasgar, a pele tá querendo explodir, e isso, cara, ele só perde se ele passar por um processo de depletação, digamos que sobre-humano, tá ligado? É aquele processo que você já não tem de onde tirar nada, não tem gordura, não tem água, e mesmo assim você precisa baixar mais o peso. Então você começa a jogar fora toda a massa muscular que você tem. E o grande detalhe é o seguinte, se essa massa fosse tirada, por exemplo, um pouco da perna, um pouco da panturrilha, um pouco dos braços, que são músculos extremamente potentes, seria ótimo. Por quê? Porque deixaria o físico ainda mais equilibrado. Mas isso acaba tirando ali de partes do corpo em que o atleta não tem, digamos que, não tem aquele grupamento muscular tão forte quanto os demais. Então é o mesmo caso do Ramon. Se o Ramon precisasse perder peso e ele tivesse, e pudesse tirar a massa, por exemplo, dos braços, dos antebraços, das panturrilhas, seria excelente. Mas quando o Ramon, ele se coloca nesse processo de depletação supremo, vamos chamar assim, ele acaba tendo depletação de músculos como a dorsal e músculos como o peitoral, que são aí hoje, digamos que, as grandes necessidades do Ramon. E é por isso que a gente olha o Ramon, tem até um exemplo aqui, é por isso que a gente olha o Ramon aqui, recentemente ele gravou um vídeo, inclusive eu fiz o react aqui, ele gravou um vídeo com o Pacho, a gente vai olhar, deixa eu encontrar aqui, está aqui, a gente olha a dorsal do Ramon aqui em off, a parte inferior aqui, super cheia, a dorsal toda cheiona e tudo mais, mas aí o Ramon vai se aproximando da competição, vai tendo que perder peso, vai tendo que tirar peso, vai passando por aquele processo de depletação que o cara fica entre a vida e a morte, aí essas regiões que é onde você queria que se mantivesse os músculos, essa região começa a ter que deixar aquele músculo ir embora, porque você sugou, 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 e aí aonde é sua maior dificuldade é de onde o corpo naturalmente resolve tirar a massa muscular e esse é o grande problema do Ramon, é por isso que o Ramon não costuma apresentar um físico compatível com aquilo que a gente vê antes do palco, antes do palco você vê um Ramon cara que é uma loucura, no palco assim, é um físico extremamente bonito, é um físico redondo, cheio, maravilhoso como a gente sabe, digno de estar onde está, mas infelizmente eu considero que o físico que o Ramon apresenta ali com na faixa de 106 quilos, 105, 106, 107 quilos seria o melhor físico do Ramon quando comparado a qualquer outro físico que ele está, o Ramon ali na casa de 106, 107 quilos na minha opinião é o melhor conjunto tanto de condição, densidade e o famoso fullness, o quanto o físico está cheio, está com aquele aspecto agressivo querendo rasgar a pele, então eu acredito que isso pode acontecer também com o Stefano Matala, não é normal cara, esse físico aqui com aproximadamente 105 quilos ter que baixar pelo menos 7 quilos para bater 98 ou 11 quilos para bater 94 tá galera, então é mais ou menos isso aí, eu espero que o Stefano consiga ficar nessa margem aí de 98 quilos para que a gente veja o melhor conjunto possível dele, mesmo eu acreditando que mesmo para bater 98 talvez não vejamos o melhor do Stefano Matala, fechou rapaziada, então é isso aí que eu queria comentar com vocês nesse momento, comenta aí se vocês acham que faz sentido ou não, tamo junto é só o começo e até o próximo vídeo, valeu!